Vamos lá atrás, de novo, paralela, desci, rasteiro, vamos lá atrás, vamos fazer um giro inteiro, pra quem você já consegue fazer um giro inteiro, entendendo? Vai! Direto, você precisa parar, isso, não, não é xingando, não é xingando não, bora lá, direto, já entra, isso, vai, paralela, abaixa, aqui, paralela, abaixa, isso, vai direto agora, foi, isso, foi, abaixa, no chão, no chão, abaixa, topo no chão, isso, Ó, não, você tem parede, ó, perna atrás, esquerda, abaixa, esquerda, aqui, não, você tem parede, ó, perna atrás, Por dentro da bíblia, eu tô baixando, essa, puxo essa, certo? Isso aqui, não é xingando, eu faço isso aqui, ó, rasteira, xingando, rasteira, xingando, Vamos lá, rasteira, xingando, 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 raste Foi. Lateral. Descebo. Com água. Vai dar aqui. Não tem essa. Volta atrás. Vem com a perna, cara. Volta atrás. Vai. Vai. Volta atrás. Volta atrás. Desce. Desce. Vai, gente. Olha o dedo no chão. Não tem que fazer com o dedo. Vai quebrar o dedo. Foi. Vai embaixo. Vai embaixo. Não, não, não. Não pega atrás. Não pega atrás. Não pega atrás. Descobre. Não. Abaixo. Abaixo. Volta atrás. Volta atrás. Abaixo. 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 Nas queijo. Volta atrás. Pisa na frente. Abaixo. Vamos lá. 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 Pessoal, quem vai passar uma dinâmica pra vocês? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.